É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Solta a brava, vem cá, tchau Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse tempo Prepara, pode ir pra, vai ser saco louco Então deslizar, deslizar, vem jogando esse tempo Prepara, pode ir pra, vai ser saco louco Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tu que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Mandando fotinha completamente pelada Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tu que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Mandando fotinha completamente pelada Sabe aquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tu que seu homem não prestava Mandando fotinha completamente pelada Mandando fotinha completamente pelada Toma, toma, toma essa fodinha Muito, muito bom se tá nessa bolsa e tá com todinha Toma, toma, toma essa fodinha Muito, muito bom se tá nessa bolsa e tá com todinha Toma, toma, toma essa fodinha Muito, muito bom se tá nessa bolsa e tá com todinha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma, toma, toma A xéria tá lá pra aí Puta que faiu, a xéria tá lá pra aí Puta que faiu, a xéria tá lá pra aí Puta que faiu, a xéria tá lá pra aí Puta que faiu, a xéria tá lá pra aí Essa mina é louquinha, gosta de pitoria Então essa piranha, bota ela pra ficar Embrazada de maconha, onde ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Brota, xota, brota, xota, brota, xota na minha vida Rebola menina, só pode parar Essa mina é louquinha, gosta de pitoria Então essa piranha, bota ela pra ficar Embrazada de maconha, onde ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Brota, xota, brota, xota, brota, xota na minha vida Rebola menina, só pode parar Brota, xota, 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 brota, xota A CIDADE NO BRASIL